Na onda da vida, porque tem biologia no seu dia a dia. Essa pandemia que vivemos com certeza causou muitas mudanças. Ficamos presos em casa, comércio fechou, viagens foram canceladas, aulas suspensas, trabalhos interrompidos. Apesar de parecer que estamos num momento de paralisação, na verdade estamos ativamente lutando contra o vírus. A doutora Juliane Trindade, professora do Departamento de Microbiologia da UFMG, dá detalhes. Eu acho que a gente vive um cenário de guerra, né? E quando a gente está numa guerra, tudo que a gente tiver de arma, em algum momento ou para alguma coisa, ela vai servir. O isolamento é uma delas, as medidas de higiene são outras, o uso de máscaras é uma outra ferramenta. Quando esse vírus chegou aqui, a gente já tinha um certo conhecimento acumulado. Então, assim, a gente teve condições de se preparar para isso. Pelo menos eu vejo dessa forma. Se não estamos nos preparando adequadamente, então é porque tem alguma coisa aí errada com a gestão. Provavelmente, se as autoridades tivessem olhado, se tivesse tido incentivo para pesquisa, para ciência e talvez a construção de uma ponte de fato efetiva entre a ciência e a gestão, esse vírus não teria emergido assim dessa forma. A guerra silenciosa contra o coronavírus pode ser travada com ações simples, como manter o distanciamento, usar máscaras e evitar sair de casa. Essas ações são muito eficazes, principalmente se houver uma grande testagem de indivíduos para detecção de infectados. Imagine uma pessoa contaminada assintomática dando várias festas sem nenhuma proteção. Esse foi mais um episódio da série sobre o coronavírus do Na Onda da Vida. Eu sou Ana Elisa Figueiredo. Para ouvir os programas e enviar comentários ou perguntas, entre no site www.ufmg.br barra ciência no ar. Na Onda da Vida Uma produção do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG Uma produção do Instituto de Ciências Un Uma produção de ar.